A Feira Literária de Verginha é uma das novidades da programação de aniversário da cidade. O evento acontece daqui a um mês e meio e a Fundação Cultural não está medindo esforços para que essa seja uma das principais ações da instituição em 2015. Lúcio Caldeira é professor universitário e especialista na área de marketing e estratégia. Já lançou três livros, dois deles sobre a área da cafeicultura, a guerra do café e revoluções do café. O mais recente chama Batalhas do Futebol, um resumo da história de todas as Copas do Mundo. Lúcio é um dos autores convidados da FLIV, a primeira feira literária de Verginha. As feiras, esses eventos, eles são importantes não só para que a gente exponha o nosso trabalho ao grande público, mas também porque ela cria relacionamentos que podem gerar novas oportunidades por meio do contato com os colegas escritores. A ideia inicial surgiu de um pedido feito à Fundação Cultural de Verginha pelo Lions Club Princesa do Sul para a venda de livros para a arrecadação de recursos para os projetos assistenciais da entidade. Nós vamos vender livros a um preço único de 15 reais e vai haver homenagens aos mais de 100 escritores de Verginha, que para nós foi até uma surpresa, a gente não tinha ideia, a dimensão desse número. E com a receita que a gente conseguiu dessa venda dos livros, o Lions ajuda algumas entidades que prestam serviços muito relevantes, serviços assistenciais, como é o caso do Larson Vicente, Projeto Bem TV, dentre outros que a gente participa aí. Então, todo esse recurso, evidentemente, ele será destinado à questão filantrópica. A FLIV acontece de 1º a 9 de outubro no Teatro Municipal Capitólio, Ocupando ainda o Fuaê Aurélia Rubião, com palestras, vendas de livros e uma série de outras atrações ligadas à literatura. No hall, que é ali na entrada, nós vamos ter a chamada Núcleo Universal. Com tudo quanto você possa imaginar de título, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Autores Vivos, Nélida Pinon, Todos os livros que você possa encontrar, bestsellers, ali no hall, vai ser um núcleo. No Fuaê, você tem aqueles arcos que fazem a divisória, onde você coloca um quadro durante as exposições. Cada círculo daquele vai ter um banner, com a cara e a capa do livro, é o banner. E uma mesa e 12 autores vaginenses se revezarão ali no Fuaê, autografando as suas obras. O diretor-superintendente da Fundação Cultural destaca ainda as homenagens a escritores vaginenses que deixaram um legado para a literatura, como Cícero Acaiaba e Mariângela Calil. Nós teremos um declamador e uma declamadora, fazendo aquilo que nós vamos denominar de imemória. O declamador vai recitar 10 poesias do Cícero Acaiaba e a declamadora 10 poemas de Mariângela Calil. Abriremos a feira rendendo uma justa homenagem a essas duas pessoas que representam com muita justiça a cultura e a literatura de Varginha. E o JC vai continuar acompanhando a organização da Fliv e divulgar as novidades por aqui, nas próximas edições. A Cícero Acaiaba